É isso aí pessoal, mais uma obra concluída da Serralheria Sem Resenha. Terminamos de instalar aqui um toldo de policarbonato. Esse toldo aqui está instalado na frente de um prédio, de um condomínio. Ele é todo de tubular galvanizado, policarbonato. Ficou bem bacana esse toldo. Mais um serviço da Serralheria Sem Resenha. É um toldo de policarbonato. Ficou bem bacana esse toldo. Mais uma obra da Serralheria Sem Resenha. Está aí, Serralheria Sem Resenha, mais uma vez com vocês. Fazendo a diferença do mercado. Policarbonato fumê. Esse tubo é aquele tubo galvanizado, tubular. Esse toldo foi feito aqui no lugar. Nós montamos ele, instalamos ele aqui no lugar. Ficou bem bacana. Isso é uma solução legal, ideal para a entrada de prédio. Beleza? Serralheria Sem Resenha, mais uma vez com vocês aí então. Fazendo a diferença do mercado. Obrigado. 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 Obrigado.